Música Prestem muita atenção que eu acho que agora muitas mulheres vão se identificar Gente, quem é que ainda não passou pela situação de estar num aniversário, numa janta E hoje em dia a gente, todo mundo com o celular na mão tirando fotos Tirarem uma foto da gente desprevenida e a boca aparecer triste A gente não teve tempo de se preparar pra levantar a expressão, não é doutor? Isso é muito comum hoje, não é? E daí é a hora que a gente vê a idade É, é a hora que a gente vê a idade Pois é Esse sulquinho que se forma aqui, essa dobrinha Ah, isso é horrível doutor Que não sai com nada Não, e a gente para e fica com a boca triste, não é? Exatamente E dificuldades também do ponto de vista terapêutico pra resolver Então, só tinha uma solução plástica Fazer lifting e cirúrgico Pois é, e por isso que eu quero falar esse assunto com o doutor Tadeu Porque eu queria uma solução não cirúrgica E rápida E rápida E que a gente não tem que ter recuperação É pedir muito, doutor Tadeu Não Não, porque tem solução, né? Não, porque tem solução A solução é passar um fio São as chamadas suturas Tá Que são feitas de material absorvível Hipoalergênicos, não é? Hipo, hipoalergênico E que leva 15 minutos pra passar São fios Ele começa aqui Um fio vem mais acima Faz um V com esse fio E dá uma puxadinha E imediatamente, na hora já vai pro lugar Já dá uma imatória A pele sobe Então a pessoa vem no consultório Faz dentro do consultório Faz dentro Sem nada invasivo Só anestesia local Só anestesia local E já sai pronta com o efeito desejado Já sai, claro que sai Tem melhor Pode ter um roxinho Alguma coisa Não, e eu já vi, gente Esse eu ainda não fiz Mas eu já vi pessoas que fizeram E que dá até a impressão De que a boca fica mais cheinha Sim Né? Sempre enchendo Tu reposiciona Faz um lift Um lift Com um fio Na hora Numa única Numa única sessão Um fio de cada lado Esse fio tem duas pernas Que correspondem Que fazem com que ele seja E tem dor Não tem dor Nada de dor Não tem dor nenhuma Tem um pequeno edema Mas a gente consegue já Ajustar pra que ela possa sair E Sair e fazer as suas atividades Isso que eu gosto de vir aqui no departamento Porque ele só tem boas notícias Só fica Só fica com uma bandagenzinha assim De esparadrapo Por da pele Claro Aqui em cima Mais em cima Que às vezes até o cabelo tapa O cabelo tapa Mas pode fazer as suas atividades Tudo normal Tudo normal, exatamente E quando é que tira esse esparadrapo Para poder ficar leve Quatro, cinco dias depois Quatro, cinco dias depois Gente, e se a gente falar pra vocês Que esse fio também resolve Aqui a questão da papada na mandíbula Porque dá essa puxadinha aqui Levanta tudo Nessa região aqui Da bochecha Pra fazer o blush Ele serve pra muitas outras coisas Serve pra muitas outras coisas Há quem Use inclusive pra levantar O umbigo triste É possível fazer isso Passar um fio abdominal E levanta o umbigo triste Que caiu depois de uma liposcultura Ou depois de um emagrecimento Claro que cada caso Tem que ser analisado E é um tratamento Totalmente do dolor Feito de ambulatório Que vai durar um tempo Um ano, dois E depois o material é absorvido E depois o material vai sendo absorvido Vai se trocando Há uma troca do material por colágeno Ou seja, então Tu apresenta o aspecto De vergenicida E ao mesmo tempo Tu está tratando Exatamente Então assim Se a gente comparar O Botox não faz Essa mesma Esse mesmo trabalho De lifting O Botox não faz lifting Mas a comparação É mais ou menos a mesma Só que o fio dura mais Claro Então como o custo-benefício É alto Para o benefício É maior para o benefício Do que para o custo Então vale a pena Faz e repete daqui a dois anos Claro Ou repete daqui a um ano e meio Mas por que não repetir Se é uma meia horinha Exato De consulta Não é? Agora o que é mais importante Gente Para a gente finalizar É fazer com um profissional Experiente Capacitado Que sabe o que está fazendo Assim como o meu amigo Aqui do Dr. Tadeu Martins Que atende na mesoclínica A mesoclínica que fica na Américo Vespúcio Número 27 E que é uma clínica Que tem odontologia Tem estética Uma clínica completa Para a gente sair daqui Prontinho Não é, doutor? Exatamente Só não tem terapia Porque a gente fazendo Os procedimentos Com o Dr. Tadeu A gente não vai precisar De terapia Não é? Semana que vem Não fica deprimido Não Tem mais mesoclínica Para vocês Adiós